Música Primeiro-ministro, Tauru Matandua, Católi Hirakne, afém exerce voto e escola básica filial número 17 de abril, mete-out, domingo. Tauru afirma, festa democracia acontece tinanlima dala ida, também o povo roto precisa aproveitar a oportunidade de exerce serne direito, de hilo e partido sernebe, bela e radia, povo nem morris. A oportunidade é mais da lida, mais da rua. E eu espero que o povo aproveite a oportunidade para serne benefício, para serne desenvolvimento, desenvolvimento serne família, serne comunidade, serne nação. Tauru se informa, quando batinta, lá ira problema, Tauru se informa, também o povo roto, lá rodeia. Bom processo concluído. Tauru publicação e a Jornal República e a eleição parlamentar tinaném, eleitor B. C. Crijun Atucia, maxi exerce direito voto. Agustin da Costa, Dulce da Costa, Gemen.